Olá pessoal, então vamos iniciar aqui nossa aula 6, onde vamos estudar os seguintes tópicos, vamos estudar a continuidade de uma função derivável, vamos estudar algumas regras de derivação, em seguida a regra da cadeia e, por último, a derivada de uma função dada implicitamente. Vamos começar aqui com a continuidade de uma função derivável. Lembre-se que a gente já estudou funções contínuas, que são aquelas funções, geometricamente, funções contínuas definidas no intervalo, são aquelas que nós conseguimos desenhar sem tirar a ponta do lápis do papel. Então, nós vamos mostrar aqui nessa proposição que uma função derivável sempre é uma função contínua. E isso é bem simples de demonstrar. Porque veja só, note que se eu tiver aqui f de x menos f de a, digamos que eu estou querendo calcular esse limite quando x se aproxima de a. Para eu mostrar que a função é contínua, eu preciso mostrar que esse limite é zero. Para fazer isso, eu vou pegar essa expressão aqui, f de x menos f de a, e vou dividir por x menos a, e vou multiplicar por x menos a. Então, a minha expressão continua a mesma, quando x se aproxima de a. Observe que eu consigo fazer essa divisão, porque x está se aproximando de a por valores diferentes de a. Então, eu não estou dividindo por zero aqui. Observe que esse primeiro limite se trata da, essa primeira expressão aqui, quando x tende a, ela é f' de a. E essa outra parte aqui, quando x se aproxima de a, ela é zero. Então, isso daqui dá zero. Com isso nós mostramos que essa função f, ela é contínua em a. Por que que é contínua em a? Porque mostrando que aquele limite é zero, nós estamos mostrando que o limite de f de x, quando x tende a a, é igual a f de a. E isso aqui é ser uma função contínua. Beleza. Então, toda função derivável ou diferenciável, para nós aqui em análise, em cálculo 1, são sinônimos. Por exemplo, toda função diferenciável, ela é contínua. Vamos agora prosseguir com as regras de derivação. Essas regras de derivação, pessoal, vai nos permitir calcular derivada de funções um pouco mais complicadas. Complicada no sentido de que na aula anterior nós aprendemos a derivar um polinômio, derivar o seno, derivar o cosseno, derivar a função exponencial. Mas, e se tiver uma função que é dada como soma dessas funções elementares, produto, quociente, composição, como é que a gente iria derivá-la? É para isso que servem essas regras de derivação. As primeiras regras são essas aqui. O que é que elas dizem? A primeira, que se você tiver um número real, eu vou dar exemplo de cada um. A primeira, se você tiver, por exemplo, 2 que multiplica o seno de x. É um número real que multiplica o seno de x. Então, não precisa você se preocupar com essa constante. Você pode tirar essa constante para fora da derivada. se preocupar em apenas derivar o seno. A derivada do seno nós já sabemos que é o cosseno. Nós estudamos na aula anterior. Então, isso aqui é 2 cosseno de x. É isso que diz o primeiro item. O segundo item diz que a derivada da soma é a soma das derivadas. Por exemplo, imagine que você está querendo derivar o seno de x mais o cosseno de x. É uma soma de funções. Basta você derivar a primeira função. Você pode derivar a primeira. E depois derivar a segunda função. E aí você sabe que a derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Pronto. Essa é a regra da derivada da soma. E a derivada da diferença, mesma coisa. A mesma coisa, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você tiver x ao quadrado menos e elevado a x. Derivada disso. É só você derivar a primeira função. Você pode derivar a primeira função. x ao quadrado, derivada disso. Menos a derivada da segunda função exponencial. É elevada a x. A derivada de x ao quadrado, a gente já estudou que é 2x. E a derivada da função exponencial é elevada a x. Nós já estudamos que a própria função é elevada a x. Então, essa é a derivada dessa diferença. A mais interessante é essa última. Ela nos dá uma regra para a gente derivar o produto de funções. Por exemplo, imagine a função x ao cubo seno de x. Como que eu derivo essa função? Simplesmente usando essa regra. É a primeira função f de x multiplicado... Desculpa. A ordem que ele colocou aqui é a derivada da primeira multiplicada pela segunda seno de x mais... Agora muda a ordem. Agora fica a primeira multiplicada pela derivada da segunda seno de x. Então, a regra é a derivada do produto f vezes g é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. E fazendo as contas aqui, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado seno de x e a derivada aqui da segunda da segunda expressão, né? x ao cubo vezes a derivada do seno que é o cosseno de x. Pronto. Então, essa é a derivada desse produto. Então, observe que com essas regras nós já conseguimos derivar muitas funções. Ok? Mas aí, no caso, eu vou demonstrar para vocês pelo menos uma delas para vocês entenderem por que vale isso. por exemplo, por que que... Vamos entender essa que eu acho que a mais complicada de demonstrar aqui é essa última. Ela é simples, mas entre elas é a que apresenta o maior nível de dificuldade. Por que que a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Por quê? Vamos calcular o limite que representa essa derivada para a gente conseguir ver isso. Olha só. Eu vou usar um ponto... Ah, pode ser o x. Vou usar um ponto A, mas pode ser o x. A derivada de f vezes g aplicado no ponto x por definição é o limite de f de x g de x que é o produto, né? Mais h Ok? Eu vou usar aqui. Mais h vezes g de x mais h menos f de x g de x isso sobre h quando h tende a zero. Tá? Eu vou usar a seguinte estratégia. Vou somar e subtrair alguma coisa aqui para aparecer os limites da f e limites da g. Bom? Eu vou repetir aqui a primeira primeiro termo e vou subtrair pessoal estou querendo que apareça a derivada da f então eu vou subtrair f de x que multiplica g de x mais h claro se eu subtrair eu tenho que somar para não alterar em nada, né? já vocês vão entender por que que eu fiz isso e vou repetir aqui o último termo que já tinha sobre h olha só eu fiz isso porque eu consigo colocar em evidência nessa primeira parte aqui eu consigo colocar em evidência o g de x o g de x mais h ok? então eu fico com g de x mais h que multiplica f de x mais h menos f de x e no segundo membro essas duas últimas parcelas eu consigo colocar o f de x em evidência que multiplica g de x mais h menos g de x isso tudo sobre h pronto agora utilizando as propriedades de limite nós podemos concluir o seguinte antes de aplicar deixa eu só ajeitar um pouco aqui para ficar mais claro eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma vou colocar g de x mais h que multiplica f de x mais h menos f de x sobre h e aqui eu vou escrever também como sendo f de x que multiplica g de x mais h menos g de x sobre h observe que eu só usei propriedade de fração né? separei essa fração em duas frações diferentes ora g de x mais h a g é uma função derivável então ela é contínua né? então quando h tende a zero aqui fica simplesmente g de x né? usei o teorema que eu acabei de demonstrar anteriormente é que a g é uma função contínua pelo fato de ela ser derivável esse quociente aqui eu observo que é exatamente a definição da derivada de f no ponto x f'x essa faixa aqui vai ficar só f de x mesmo porque lembre-se que o limite está sendo tomado sobre a variável h então aqui é uma constante fica simplesmente f de x e esse quociente é a derivada da g no ponto x então nós temos aí a demonstração da regra do produto se você for fazer a da soma e o dessa constante aqui você vai ver que vai vir mais simples ok então vamos lá agora pessoal para outra regra de derivação que não estava aí ainda que é a regra é a regra ou derivada vou chamar assim derivada do quociente isso tudo está no livro texto deixa eu inclusive pegar dele aqui derivada do quociente que temos aqui olha só o que é que essa proposição nos diz se eu quiser derivar o quociente de duas funções a regra é a seguinte vai ser uma fração o resultado o numerador vai ser a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda aqui importa a ordem lá na derivada do produto não importava a ordem que você começava a derivar porque era uma soma como é uma subtração você tem que começar de fato com a derivada da primeira dividido pelo quadrado do denominador e essa é a regra por exemplo vou dar aqui um exemplo simples imagine que eu quero derivar a função x ao quadrado mais 3x mais 4 sobre x ao cubo mais 1 ora é só fazer o seguinte a derivada da primeira quem é a derivada da primeira nós sabemos derivar polinômios é 2x mais 3 a gente estudou isso na aula passada como derivar polinômios é só baixar o 2 aqui o 2 desce fica multiplicando x diminui sempre uma unidade no expoente derivada de 3x é 3 por isso que eu botei 3 aqui ok derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vou só repetir a primeira e vou multiplicar pela derivada da segunda derivada da segunda que eu digo é a derivada do denominador a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado é isso 3x ao quadrado o expoente desce 3 e diminui uma unidade no expoente ok fica só isso porque a derivada de 1 é 0 então fica somente 3x ao quadrado isso tudo dividido pelo quadrado do denominador deixa eu pegar aqui outro dividido pelo quadrado do denominador ou seja por x ao cubo mais 1 ao quadrado pronto aí você pode dar uma organizada melhor aí tá mas o que eu quero repassar pra vocês é essa regra outro exemplo inclusive eu acho que aqui ia cancelar algumas coisas se eu fosse simplificar mais mas vamos seguir em frente simplificar que eu digo é fazer a distributiva aqui né fazer toda a distributiva e depois enxugar mais esse numerador aí bora fazer aqui outro exemplo eu prometi pra vocês na última aula nós íamos fazer a derivada da tangente por que que eu deixei pra essa aula? que eu preciso dessa regra do quociente dessa derivada do quociente porque a tangente de x daria pra fazer por definição mas iria dar mais trabalho agora que temos essa ferramenta nós sabemos que a tangente é o seno de x sobre o cosseno de x ok então é só nós usarmos a regra do quociente pra pra derivar essa função vai ficar derivada da primeira derivada do seno nós sabemos que é o cosseno vezes a segunda que é cosseno de x menos a primeira que é seno de x multiplicado pela derivada da segunda a derivada do denominador a derivada do cosseno nós conhecemos que é menos o seno isso tudo sobre o cosseno ao quadrado de x dá pra gente simplificar mais isso porque em cima você observou em cima do numerador ficou cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x mas lembre-se da relação fundamental da trigonometria que disse que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é sempre igual a 1 então isso aqui na verdade isso aqui na verdade vai ficar 1 sobre o cosseno ao quadrado de x tá bom? poderia deixar assim mas isso aqui também é conhecido como a secante 1 sobre o cosseno é conhecido como secante então isso aqui é a mesma coisa que é a secante ao quadrado de x lembrando que secante pode ser visto como 1 sobre o cosseno tá? então a derivada da tangente pessoal é a secante ao quadrado ok? muito bem então com isso já dá pra gente fazer aí a derivada de muitas funções só que a gente precisa ainda de uma outra regra importantíssima pra facilitar os cálculos que é a regra regra da cadeia tá? o que é que diz essa regra da cadeia? deixa eu escrever aqui de forma resumida o seu enunciado diz o seguinte se f e g né? vou colocar que sejam f uma função definida no intervalo i na reta e g uma outra função definida no intervalo j na reta eu quero que faça sentido a composição tá? pra fazer sentido da composição é preciso que a imagem de uma das funções esteja contida no domínio da outra função ok? funções derivadas em um ponto derivados temos opções derivadas em todos os pontos tá? então como é que a gente faz pra derivar f sobre g ó desculpa carrega o que ficou assim como é que eu faço pra derivar pessoal a composição vamos ver qual é a composição que faz sentido é a imagem da f tá contida na g então eu posso primeiro aplicar a f vai cair no domínio da g aí depois eu posso aplicar a g né? então vai ser assim a composição vai ser nessa ordem g bola f ok? faz sentido porque a imagem da f é um elemento de j né? por causa dessa condição portanto eu consigo aplicar a g na imagem da f isso daqui aplicado em um ponto como é que eu faço pra derivar essa função composta simples pessoal eu não vou demonstrar esse fato mas nas referências você consegue na primeira referência do plano de ensino você consegue encontrar detalhadamente todas essas demonstrações se você tiver interessado em consultar mas é o seguinte essa derivada da composição vai ser o que a gente diz de derivada da primeira aí aplica na f de x multiplicado pela derivada da interna ou seja é a derivada da externa multiplicada pela derivada da interna essa é conhecida como regra da cadeia ela serve pra derivar a composição de funções vou dar um exemplo que vai ficar bem simples imagina que você está com a função seno de x ao cubo mais 2x mais 1 veja que é a composição da função seno como função polinomial como é que a gente deriva essa função ora é a derivada da externa que é a derivada do seno é o cosseno então fica cosseno de x ao cubo mais 2x mais 1 veja que eu apliquei na mesma expressão que o seno estava sendo aplicado tanto é que aqui aparece g' aplicado na expressão f de x no caso essa seno é a função g e essa polinomial é a função f tá bom só que tem ainda que multiplicar pela derivada da interna então eu tenho que multiplicar pela derivada de x ao cubo mais 2x mais 1 que nós conhecemos que é 3x ao quadrado mais 2 ok então é assim que a gente deriva a composição de funções vou fazer mais fazer mais exemplo imagine agora que eu estou com a função 2x ao cubo mais 3 elevado a 4 como que eu derivo essa função aqui pessoal no caso a interna é essa parte que está na base e a externa é essa função elevada a 4 ok então vamos lá derivada da externa elevada a 4 a gente sabe derivar isso a gente desce o 4 multiplicado por 2x ao cubo mais 3 elevada a quanto? elevada a 3 a gente usou aquela regra de derivada de 1 ou 9 desce o expoente e diminui a unidade do expoente só que veja que falta multiplicar pela derivada da interna falta multiplicar pela derivada de 2x ao cubo mais 3 então 3 desce fica 6 2 vezes 3 dá 6 x ao quadrado só isso porque a derivada do 3 é 0 então a derivada que procurávamos é essa no máximo dá para a gente juntar esse 6 por esse 4 4 vezes 6 dá 24 2x ao cubo mais 3 elevado a 3 muito bem e aí é claro que cada vez mais que eu misturar essas coisas vai dando mais trabalho por exemplo imagine agora que eu quero derivar a função de x elevado a 4 que multiplica o seno de e elevado a x mais 5x ao quadrado como que eu vou derivar pessoal essa função aqui ora aqui observe que entram duas regras ao mesmo tempo eu tenho um produto de funções e uma dessas funções é a composição de funções é o seno com essa expressão que está dentro então eu tenho que tomar o cuidado de usar deixa eu colocar aqui embaixo para ter mais espaço eu tenho que ter o cuidado de usar as duas regras vamos lá usar a regra vai ficar a derivada da primeira vou fazer devagar derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira multiplicada pela derivada da segunda pronto como é que vai ficar aqui a expressão derivada da primeira que nós conhecemos é bem simples derivada de x elevado a 4 é 4x ao cubo e aí é só eu repetir aqui essa parte que não vai alterar nada essa outra expressão é a primeira x elevado a 4 vezes a derivada da segunda para me derivar essa segunda eu vou precisar usar a regra da cadeia vai ficar a derivada do seno que é o cosseno só que eu preciso multiplicar pela derivada da interna só que a derivada da interna é a derivada de e elevado a x que eu conheço a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x e a derivada de 5x ao quadrado 2 desce fica 10x ok? então tranquilo consegui derivar essa função só mais um exemplo bem simples o exemplo só para você para me mostrar exemplo de derivada da função exponencial quando em cima é uma outra função como é que eu derivo essa função? ora a função mais externa é o e e a interna é essa expressão aqui ok? então vamos lá derivada da exponencial é ela própria é ela própria só que eu preciso multiplicar pela derivada da interna que é esse expoente aí então fica multiplicado por 2x mais 2 a interna pessoal é a primeira função que eu aplico sabe? entenda isso então por exemplo eu começo de um x para eu chegar nessa expressão aqui e elevado a x ao quadrado mais 2x eu tenho que aplicar primeiro quem? a exponencial? não primeiro eu tenho que sair daqui transformar isso em x ao quadrado mais 2x é a primeira função que eu aplico depois disso é que eu vou aplicar a exponencial e elevado a x2 mais 2x então essa daqui é a interna é a primeira função que eu aplico e essa daqui é a segunda função que eu aplico exponencial ok ok por último nós vamos estudar aqui a derivada de uma função dada implicitamente também é um tópico aqui do livro então deixa eu pegar aqui é a seção 2.5 derivação implícita derivação implícita o que é essa derivação implícita? na maioria das vezes nós temos uma função f de x e nós temos a expressão dela x ao cubo mais 2x mais 5 lembre-se que a gente sempre representa a imagem quando a gente vai fazer um gráfico no eixo x desculpa a gente sempre representa o domínio no eixo x e a imagem no eixo y aqui tem um x e a imagem aqui é um f de x às vezes ao invés de escrever f de x igual a x ao cubo mais 2x mais 5 a gente escreve simplesmente que o y não é igual a x ao cubo mais 2x mais 5 e fica entendido que o y é uma função função de x dado x eu tenho y então y aqui se comporta como uma função nesse caso aqui a expressão do y é explícita é explícita porque eu estou vendo y igual a alguma coisa mas nem sempre isso acontece por exemplo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é claro é claro que o y é dado em função de x assim como x é dado em função de y por que? porque dado um x eu consigo encontrar valores de y só que como é que eu vou achar a derivada do y como é que eu vou achar a derivada do y já que eu não tenho uma expressão explícita para ele para me usar as regras de derivação isso nós vamos estudar aqui outro exemplo x ao cubo sei lá deixa eu pegar aqui do livro o exemplo eu acho que o exemplo do livro é o seguinte é x ao cubo mais y ao cubo deixa eu só conferir aqui para pegar o mesmo exemplo é isso mesmo igual a x mais y mais x observe que se eu fosse procurar isolar o y aqui não ia ser nada fácil não ia ser fácil fazer isso eu teria que resolver uma equação terceiro grau vendo o x como uma constante e avaliar sendo o y então não seria nada fácil então por isso que a gente tem uma técnica de derivação implícita lembrando que para a derivada pessoal nós usamos duas notações tá às vezes a gente usa essa notação y' para denotar derivada da função y função de x outras vezes principalmente quando tem muitas variáveis a gente costuma colocar dy dx o que é que significa isso eu estou derivando y em relação a x essa notação vai ser muito mais usada quando vocês estiverem fazendo cálculo 2 porque lá você vai ter mais de duas variáveis então às vezes fica confuso por exemplo se o y é uma função que depende de x e z então pode você escrever só o y' você não vai entender se você está derivando em relação a x ou em relação a z mas aqui no cálculo 1 dá para continuar usando essa y' aqui a gente entende que está derivando em relação a x tá bom então a técnica é a seguinte nós derivamos normalmente essa função em relação a x derivando cada termo dessa expressão em relação ao termo x então onde você vê y lembre-se que y é uma função ok então por exemplo esse primeiro termo derivada de x ao cubo vai ficar como vai ficar 3x ao quadrado e a derivada de y ao cubo tá lembre-se que esse y ao cubo pessoal é uma função tá esse y ao cubo é uma função de x é uma função y que depende de x a gente não costuma carregar essa novação mas só para ficar claro que é uma função que depende de x portanto quando a gente for derivar ela quando a gente for derivar esse y ao cubo nós temos que usar a regra da cadeia né é 3 vezes y de x elevado a 2 multiplicado pela derivada da interna ok só que eu vou omitir esse x aqui a gente costuma omitir e a gente já entende que o y de fato é aplicado no x então vou escrever só assim a derivada do y ao cubo é 3y ao quadrado né derivando em relação a y mas derivando a interna que é o y fica y' muito bem igual a derivada de x aqui do outro lado é 1 derivada de y é y' é o que eu quero descobrir na verdade e essa parte aqui essa última parte ela é uma derivada do produto né pessoal que é o produto de duas de x com outra função y derivada da primeira derivada de x é 1 e a derivada de y é y' mais agora a primeira que é x multiplicado desculpa acabei confundindo aqui como é a regra do produto a derivada da primeira que é 1 vezes a segunda que é y agora sim eu vou pegar a primeira mais a primeira vezes a derivada da segunda que é y' pronto agora está ok observe que vai ser possível encontrar uma expressão com y' pessoal basta eu colocar tudo que tem y' para o lado esquerdo aqui e tudo que não tem para o lado direito 3y² y' vou trazer o y' e vou trazer o menos o xy' então do lado direito ficou apenas o y mais 1 y mais 1 e esse 3x² que está aqui eu vou levar para o outro lado menos 3x² posso botar o y' em evidência vai ficar 3y² menos 1 menos 1 menos 1 menos x igual a y mais 1 menos 3x² ok então eu tenho aqui que o y' e o y' e o y' e o y' é igual a y mais 1 menos 3x² sobre 3y² menos 1 menos x com isso eu consegui uma expressão para a derivada da y ok consegui essa expressão deixa eu pegar aqui um exemplo mais um exemplo olha só esse exemplo é interessante só lembrando antes de mostrar esse exemplo o comentário que eu vou fazer quando a gente tiver tipo assim raiz quadrada de x como é que eu faço essa derivada aqui raiz quadrada na verdade é uma potência é x elevado a 1 meio então você poderia dizer pessoal mas eu não sei derivar raiz quadrada mas você sabe derivar quando é um expoente assim né x elevado a 1 expoente qual é a regra essa regra vale mesmo quando o número não é inteiro então o expoente desce 1 meio e o x elevado a quem eu tenho que diminuir 1 unidade então o expoente ficaria 1 meio menos 1 eu tenho que diminuir 1 unidade que é menos 1 meio então o expoente fica menos 1 meio então essa é a derivada se você quiser ajeitar você lembra que quando ele está elevado a 1 meio a menos o número negativo a gente tem que inverter né fica x elevado a 1 meio só que x elevado a 1 meio embaixo é a mesma coisa que raiz quadrada elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada ou seja isso dá 1 sobre 2 raiz de x você pode lembrar disso né é útil lembrar disso mas se você não lembrar você consegue fazer esse cálculo que eu fiz mas a derivada da raiz quadrada sempre é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada se tiver uma expressão aqui dentro aí você multiplicaria pela derivada interna com isso você consegue derivar funções que envolvem raiz quadrada por exemplo quem é a derivada da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 aí você lembra a regra da derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada x ao quadrado mais 1 só que tem que multiplicar pela derivada da interna derivada de x ao quadrado mais 1 que é 2x pode até cancelar fica x sobre raiz quadrada de x2 mais 1 bom bom mas o exemplo que eu queria trazer é esse daqui calcule a derivada dessa função tem duas maneiras de você fazer isso aqui é raiz pública você não ensinou raiz pública mas mesmo jeito você enxerga essa expressão como sendo 3x ao quadrado mais 3x mais 5 elevado a 1 terço e aí você traz quando você derivar 1 terço desce e o expoente subtrai 1 vai ficar menos 2 terços parecido mas se você não quiser usar essa regra você pode usar a derivação implícita só para ficar na nossa anotação esse f vou chamar de y fica a raiz pública de y olha raiz pública fica y igual a raiz pública disso aqui 3x ao quadrado mais 3x mais 5 só que para mim me livrar dessa raiz pública eu vou elevar o cubo vou elevar tudo ao cubo elevar tudo a 3 quando eu elevar tudo a 3 fica y elevado a 3 igual essa raiz pública some raiz pública elevada a 3 vai cancelar essa raiz 3x ao quadrado mais 3x mais 5 olha só y está dado de forma implícita em relação a x não está tão implícito assim mas está implícito porque o y não é y ao cubo não é o próprio y aqui ela estava dada explicitamente nessa primeira expressão só que ficaria daria um certo trabalho eu fazer essa conta eu preferi então mas poderia fazer mas eu preferi elevar o cubo e agora eu tenho uma expressão que é dada implicitamente porém é uma expressão mais simples olha só vamos derivar derivar em relação a x vamos derivar em relação a x como é que vai ficar? a primeira o y é uma função então fica 3y ao quadrado multiplicado por y e a segunda expressão é 3 a derivada de 3x é 2 fica 6x a derivada de 3x é 3 ok e o 5 é 0 a derivada de 5 é 0 pronto encontramos quem é o y y é igual a 6x mais 3 sobre 3y ao quadrado essa é a derivada do y ah pessoal mas eu queria a derivada do y em relação a x sem problema nenhum porque eu sei quem é o y o y é dado por essa expressão aqui ok a diferença é que ele está elevado ao quadrado não tem problema nenhum fica 3 multiplica raiz cúbica esse quadrado eu poderia botar fora da raiz ou dentro tem essa propriedade da raiz que que é uma raiz elevada a algum número esse número eu posso passar por expoente de dentro da raiz então fica 3x ao quadrado mais 3x mais 5 elevado a 2 porque o y está elevado a 2 ah pessoal mas esse 2 está aí fora pode ser que alguém reclame o y não é essa expressão elevado a 2 mas como eu disse propriedade de raiz esse 2 pode entrar aqui para dentro da raiz pronto deixa eu só centralizar mais essa expressão aqui 5 foi 6x mais 3 pronto essa é a derivada é bem mais prático do que derivar essa expressão aqui de cima usando as regras tradicionais foi bem mais prático ok pessoal então por hoje é isso o objetivo dessa aula era você ter as ferramentas para derivar produto de funções elementares soma de funções elementares diferença composição por isso que foi uma aula baseada somente nas regras de derivação então na próxima aula continuamos e aí vamos lá